Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amor e Smartphones e hoje temos briga de cachorro grande, viu? Realme vs. Xiaomi Note 13 Pro 5G vs. Realme 12 Pro 5G. E aí, quem vai sair vitorioso desse combate? Quer saber mais? Então fica até o final do vídeo. De volta pra bancada aqui com os smartphones configurados e atualizados. Ambos estão nas últimas versões do sistema, HyperOS e Realme UI 5.0, então já está tudo atualizadinho. Eu não vou me aprofundar muito em ficha técnica, vou só dar uma passada aqui rapidinho, porque ambos têm as mesmas características e vão rodar aí da mesma forma tudo. O que eu quero me aprofundar mais é em câmera. Então vamos lá. Primeiramente, processador. Nós temos no Realme o Snapdragon 6G1 e no Xiaomi o Snapdragon 7S Gen 2, Adreno 710 em ambos, ambos com 8GB de memória RAM, 256GB de armazenamento interno. Nenhum dos dois pode expandir a memória, que isso é péssimo pros dois. Tela 6.7 no Realme, 6.67 no Xiaomi, também quase a mesma coisa. O Realme nós temos AMOLED, no Xiaomi nós temos OLED, 16 milhões de cores nos dois. Gorilla Glass Victus, proteção aqui no Xiaomi, no Realme não consta aqui nenhuma proteção. Câmera do Xiaomi, 200 megapixels do Realme 50. Será que vai ser impactante isso aí, que vai ter muita diferença? Vamos lá. Realme com estabilização ótica e digital, o Xiaomi só com ótica. Zoom ótico também o Realme tem, a Xiaomi a gente não encontra aqui. Câmera frontal 16 megapixels em ambos e filmam em 4K30 os dois também. Vamos ver aqui, sensores, a Xiaomi tem a mais o infravermelho, que é aquele controlezinho pra TV ar-condicionado, aquele controle universal a Realme não tem. Ambos tem NFC, vamos mostrar aqui que a galera gosta de ver isso. Temos NFC aqui nos dois, deixa eu ver aqui na configuração. Vamos editar, procurar o NFC aqui na Xiaomi, pronto. Joguei lá pra cima, temos NFC nos dois, como vocês puderam ver aí. E baterias, vamos por bateria, ambos com 5.000 mAh. Na verdade, 100 mAh a mais na Xiaomi tem 5.100, aqui tem 5.000, que também não vai mudar muita coisa, o sistema que vai fazer o trabalho aí disso. Beleza? Dito isso, vamos partir pro teste de câmera e ver qual vai ser a Realme, se essa câmera de 200 vai ser melhor do que a de 50 mesmo. E iniciando aqui o teste de filmagem Realme 12 Pro versus Redmi Note 13 Pro 5G. Ambos em 4K30, são bem parelhos. O que eu consigo ver logo aqui de diferença é o seguinte, vou colocar alguma coisa que tenha um vermelho aqui, pra vocês poderem ver. O que eu observo aqui é que o Note 13 Pro 5G tem cores mais saturadas, mais vivos. O vermelho é mais vermelho, o amarelo é mais amarelo. O 12 Pro, o Realme, ele tem cores mais puxadas pro tom real, né? O tom real que tem aqui, a Xiaomi, ele dá aquela enfeitada, deixa mais saturado, tem gente que gosta mais de tom real e pessoas que gostam mais dessa cor saturada. Então aí é uma questão de gosto, eu não consigo ver diferença. E em questão de ângulo, parece também que o Realme tem um ângulo mais aberto. A Xiaomi é um pouquinho mais fechado. Estabilização aqui, aparentemente, eu acho que o Note 13 Pro 5G é um pouquinho superior, mas eu só posso confirmar no final do vídeo, depois que eu fechar a edição e colocar no PC esses dois carinhas aqui pra gente ver. Mas, são bem aparelhos, gente. Eu peguei, procurei trazer aparelhos na mesma faixa, na mesma pegada em questão de processador e de outros itens, justamente pra gente não ter essa diferença. Beleza? Vamos passar agora pra câmera frontal. Já aqui na câmera frontal, o que é que eu percebo? Primeiro, a questão de resolução. O Redmi Note 13 Pro 5G tem um vídeo mais fluido, porque ele também grava em 1080p, 60p e o Realme, ele apenas 1080p, 30p. Me parece que o ângulo do Realme é um pouquinho maior do que o do Xiaomi, o do Xiaomi é mais cropado, parece que está bem de pé. E eu estou com as duas mãos nas mesmas posições. Fora isso, se eu não me engano, também a mesma questão de cor, o Xiaomi é um pouquinho mais saturado. Estabilização aqui, me parece também que o Note 13 Pro está um pouco melhor, mas assim, tenho que dar o veredito no final do vídeo, após a edição. Mas assim, gente, ambos são muito bons mesmo. É difícil até a gente ver aqui, só em pequenos detalhes que a gente consegue ver algumas diferenças, mas você estará bem servido em qualquer um dos dois. Até o momento, na questão de filmagem, eu daria até uma vitória pro Note 13 Pro 5G, mas por pequenos detalhes que outras pessoas talvez não consigam nem ver isso aí, sacou? Então vamos lá, vamos partir agora para fotografias. De volta aqui para a bancada com o nosso teste de câmeras aí finalizado. E o que é que a gente pode dizer? Vamos lá, vou separar o teste em fotografia e filmagem. Vamos lá. Em fotografia, o que é que a gente tem aqui? O Realme, a gente tem uma câmera que tem um zoom de 20x, que é um recurso que é importantíssimo. É um algo a mais, eu não vou passar pano aqui para a Xiaomi. E se fosse nessa parte de câmeras, não só por esse recurso, mas pela qualidade. Se você botar um todo aí na qualidade, aqui eu tenho zoom ótico e zoom digital, chego até 20x, tenho 2x ótico. Então aqui, nesse caso, para mim, a Realme seria vitoriosa. No conjunto aí de imagem e de fotografia, a gente não vê diferença entre um e outro. Então o que daria vitória seria o zoom a mais e esse zoom ótico aí a mais que a gente não tem aqui na Xiaomi. Independente de que a gente tenha 200 ou aqui a gente tenha 50, vocês puderam ver aí que isso aí não muda nada. O megapixel é só o tamanho da foto. Para formar uma foto boa, são vários outros fatores, que eu vou até fazer um vídeo dedicado sobre isso. E não vem o caso aqui agora. Agora, já quando a gente muda de pegada e vamos para a filmagem, pronto, vamos lá. Na questão de filmagem, gostei de ambos também. São muito bons, bem parelhos aí, questão de cor, brilho. As imagens são bem legais aqui nos dois. Mas assim, o que eu percebi é que a Xiaomi tem um trabalho de estabilização melhor do que o da Realme. Inclusive, eu não entendi o porquê. A gente vê aqui no Realme, a gente tem estabilização ótica e digital. Então, em tese, era para ser tudo melhor aqui. Mas não foi o caso na questão da filmagem. O Xiaomi estabilizou mais, deixou o vídeo mais bem fluidinho, bem legal do jeito que eu gosto. Então, para mim, que trabalha com o vídeo, a melhor opção nessa questão seria o Xiaomi. Mas assim, se você também trabalha com vídeo estático, assim, como eu estou aqui parado, o Realme também não vai dar conta do recado tão bom quanto o Xiaomi. Mas, para desempatar aqui na filmagem, o Xiaomi, para mim, é melhor por conta disso. Talvez se eu filmasse com 1080, 60 e não usasse o topado lá 4K30, o Realme fosse bem melhor, que eu acredito que vá ser sim, quando você diminui essa resolução, ele estabiliza mais. Na questão de tela, ambos têm telas lindíssimas, processadores competentes que vão rodar tudo. Então, para mim, não tem vencedor nessa parte aí de multimídia. Ambos têm excelentes caixas de som, excelentes telas e processadores muito bons para sua categoria que vai rodar tudo. Então, o desempate fica mais aí na câmera. Se eu, hoje, fosse escolher um dos dois, se eu, hoje, por conta do meu trabalho que eu faço, eu escolhi o Redmi Note 13 Pro 5G. Mas aí, você que vai dizer o que é bom para você. Vai ver que você utiliza mais foto, o zoom, que é bem legal. Quando você começa a utilizar, você não para mais. Possa ser que o Realme seja mais interessante para você, até por conta do design. O Realme, para mim, é muito mais bonito. Essa tela curva aqui é um show à parte. Então, vai de gosto. Para mim, na minha necessidade, o Redmi Note 13 Pro 5G seria a melhor escolha. Mas me conta aí nos comentários. Vamos lá digitar e me diz qual seria o melhor, na sua opinião, qual você levaria para a casa dos dois. E é isso aí. Não esquece de sentar o dedo no like e compartilhar bastante esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e aí consigam decidir a melhor escolha de smartphone. Valeu, galera. Beijão. Fui. Tchau.